Estamos em 1989, Gunpei Yokoi, aquele que ajudou na criação de Super Mario, Metroid, Kid Icarus e Donkey Kong, mostra ao mundo a sua mais nova invenção, o Game Boy. Este não é o primeiro portátil do mercado, nem é o primeiro portátil da Nintendo. Antes mesmo disso, nós tivemos o Game & Watch, um portátil que inclusive foi lançado pelo próprio Gunpei Yokoi. E como não poderia ser diferente, o nosso querido Mario também recebe a sua versão nesse console, que é o Super Mario Land, versão essa exclusiva do Game Boy e cheia de controvérsias em relação aos outros jogos da franquia. Claro que também tem algumas novidades que foram determinantes para a continuidade da franquia. E eu te conto tudo logo depois da vinheta. E aí? Vamos ou não? Chegamos na terceira e última parte da nossa série a respeito da franquia Mario até o lançamento de Super Mario World. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado a nossa série. E fiquem tranquilos que logo em seguida nós vamos fazer uma nova série falando um pouquinho mais sobre a história dos videogames e principalmente atendendo o pedido que vocês me enviaram aí nos comentários. Gravar isso aqui tem me feito muito feliz. Então, de coração, muito obrigado. Como vocês puderam ver, a história da franquia Mario se confunde um pouco com a própria história da indústria dos videogames. Esse é o principal motivo para a franquia ser tão especial para o mundo dos games e principalmente pelas suas inovações dentro do ambiente de jogo. Mais uma vez a gente volta no tempo lá para 1980, antes mesmo do sucesso de Mario Bros, que viria a acontecer junto com o NES. Gunpei Okoye, designer e produtor de jogos e brinquedos, estava trabalhando num novo brinquedo para a Nintendo. E foi aí que ele projetou e criou um console chamado Game & Watch. Esse brinquedo, né, esse console, Game & Watch, foi lançado em 1980 e basicamente ele funcionava como uma série de telas LCD pré-impressas que iam acendendo uma a uma. Daqueles que os bonequinhos vão acendendo um depois do outro, sabe, vão formando animação. Pois é, cada Game & Watch foi feito para rodar somente um jogo. Somente era produzido para um jogo em específico. Então, Game & Watch pode ser considerado um console que foi lançado em série, onde cada Game & Watch só dava um jogo. Game & Watch Game & Watch いつでも Game & Watch どこでも Game & Watch 誰でも Game & Watch Game & Watch Judge Ball Barmi Fire Microcomputer Game & Watch 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 Para vocês terem uma ideia, a inspiração para a criação desse console foi simplesmente uma calculadora que funciona exatamente do mesmo jeito. O Yokoi viu uma criança brincando com a calculadora e um ano antes começou a projetar o que viria a se tornar o Game Watch. Utilizou o mesmo princípio para poder criar animações utilizando a tela de LCD pré-impresso. Tá, mas o que isso tem a ver com o Mario? Calma que a gente já vai chegar lá. Com o sucesso do NES, o presidente da Nintendo na época, Hiroshi Yamauchi, colocou na cabeça que eles deveriam ser capazes de produzir um console portátil que tivesse a troca de jogos. Dito isso, lá em 1986, seis anos depois do lançamento do Game Watch, ele convocou o Boompei Yokoi para a criação de um brinquedo novo. Nesse caso, um novo console portátil. They said it wasn't humanly possible, but now you can have all the power and excitement of Nintendo right in the palm of your hand. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Plus, Game Boy comes with the outrageous new game, Tetris. And for head-to-head competition, use the revolutionary video link and blow your opponent away. Game Boy, only from Nintendo. Now you're playing with power, portable power. O Yokoi queria que o Game Boy fosse um console portátil, leve, durável e tivesse uma biblioteca memorável de jogos. Na real, a estratégia aqui era aliar o potencial do NES com a portabilidade do Game Watch. Então, ele iniciou o projeto e chamou de Dot Matrix Game. Isso porque o console funcionava com um display de matriz de pontos. Esse nome, inclusive, é reduzido, ele fica DMG, que é utilizado para caracterizar especificamente esse modelo de Game Boy. Então, quando o colecionador fala que esse Game Boy aqui é DMG, ele está se referindo a essa versão. Que, na verdade, é o primeiro modelo do Game Boy, né? Versão essa que eu tenho com muita alegria e orgulho aqui na minha coleção. Uma versão Game Boy DMG original, extremamente bem conservada. Um dos itens mais valiosos da minha coleção, inclusive. Mas e aí? Quem é que deu o nome a essa criança? Como eu falei para vocês, nesse momento da história, o Game Boy ainda não tinha esse nome. Na verdade, quem empatizou o Game Boy com esse nome foi um cara chamado Shigesato Itoi. Itoi é um escritor, dublador, roteirista e também um game designer. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é Modern 1 e 2, que aqui no ocidente a gente conhece como Earthbound. Jogão. Ao visitar a Nintendo, ele viu o projeto e acabou dando esse nome para o projeto Game Boy. A galera gostou e decidiu adotar como oficial. Então, em 1987, um ano depois, o Game Boy foi apresentado aos empresários e ao público na E3 daquele ano. Em 1988, já estava tudo pronto, mas o Game Boy só foi lançado mesmo em 21 de abril de 1989, lá no Japão. O lançamento no ocidente só ia acontecer em 31 de julho de 1989 e na Europa só no ano seguinte. O presídio de Yamauchi declarou que em 3 anos o Game Boy deveria vender mais ou menos 25 milhões de unidades. O sucesso do Game Boy foi tanto que ele vendeu 32 milhões de unidades no mesmo período. Um sucesso de vendas absoluto. Vamos, curiosidade. O Game Boy foi lançado oficialmente no Brasil em 1994, 5 anos do seu lançamento oficial, aqui pela Playtronic, que só foi descontinuado em 2003, de acordo com a Wikipedia. Mas, as primeiras reviews depois do lançamento dele não foram tão positivas assim. Na verdade, elas foram um pouco mistas, principalmente quando os consoles que iriam concorrer no mercado com o Game Boy começaram a dar as caras. No mercado, o Game Boy tinha 3 concorrentes basicamente. O Game Gear da SEGA, o Lynx da Atari e o Turbo Express da NEC. A parada que é a seguinte, o Game Boy foi lançado com um display monocromático líquido e fundo verde e funcionava com duas pilhas AA, duas pilhas pequenas. Ele cabia em qualquer bolso, funcionava com um processador de 4,1 MHz, seus jogos eram preto e branco e os gráficos eram 8 bits. As pilhas funcionando aqui no Game Boy costumavam durar até 20 horas ininterruptas. Inclusive, essa característica de baterias duráveis, ela é presente nos produtos da Nintendo até hoje. Se você tem um console portátil da Nintendo, sabe que a bateria dura muito. Tá, mas então qual era o problema do Game Boy? A questão é que o Game Boy não tinha uma retroiluminação, ou seja, ele não tinha luz na sua tela. Além disso, o design um pouco parrudinho e o preço na época fizeram com que as reviews não fossem tão positivas assim. A diferença é que a Nintendo tinha uma carta na manga que nenhuma dessas empresas tinha. E essa carta na manga é nada mais nada menos do que Super Mario Land. Agora sim, Super Mario Land foi lançado em 21 de abril de 1989, data de lançamento do próprio Game Boy. Este foi o primeiro jogo da franquia com portátil. Além disso, é o primeiro jogo que não foi produzido pelo Shigeru Miyamoto. Quem foi o produtor dessa belezinha aqui, na verdade, foi o próprio Gunpei Yokoi. Super Mario Land foi escolhido para ser um dos jogos demonstração do potencial do Game Boy e era vendido junto com ele. Isso mudou pouco tempo depois porque um cara chamado Hank Rogers iria convencer a Nintendo de que um outro jogo poderia fazer parte desse pack e ser vendido junto com o Game Boy. Na verdade, substituindo até o Super Mario Land em alguns casos. Esse cara com uma inteligência comercial incrível convenceu os executivos da Nintendo a adicionarem esse jogo para ser vendido junto com o Game Boy. E esse jogo é nada mais nada menos do que Tetris. Tetris é um dos jogos mais vendidos da história dos videogames. Inclusive, o Hank Rogers é o cara que a gente acompanha lá no filme Tetris, que saiu esse ano, contando um pouquinho da história, da criação desse jogo icônico para a indústria dos videogames. Eu pretendo gravar um review desse filme logo, logo aqui para o canal. Então aproveita para escrever aí nos comentários se vale a pena assistir, se você quer um review desses aqui no canal, beleza? Voltando a Super Mario Land, como essa versão não foi desenvolvida pelo Shigeru Miyamoto, foi simplesmente supervisionada, o Gunpei Yokoi acaba adicionando alguns elementos e alterando outros que vão acabar criando algumas inconsistências e algumas diferenças para outros jogos da franquia. Como o Mario era um elemento muito pequenininho na tela, os desenvolvedores decidiram fazer o jogo um pouco menor, com somente 12 fases. Isso também para evitar um pouco do cansaço visual do jogador. Diferentemente de outros jogos, aqui nós não estamos no Reino Cogumelo, e sim no Reino de Sarasaland. E a nossa missão é resgatar a princesa Daisy, que foi sequestrada por um homem do espaço do mal chamado Tatanga. No fim de cada fase, ao invés do mastro, a gente tem uma plataforma que fornece um desafio extra para que a gente possa acessar novas fases e uma fase bônus. Em relação aos power-ups, ao invés de arremessar aquelas bolas de fogo, na verdade o que a gente arremessa são umas bolinhas que acabam quicando pela fase inteira. Aqui elas são chamadas de Super Balls. Ao pular os cascos dos copas, ao invés de chutar, o casco explode. Inclusive, nesse jogo tem duas fases estilo shooter, que fogem completamente do padrão de plataforma da franquia Mario. Estilo bem parecido com aqueles joguinhos de navinha, sabe? Onde a gente sobe e desce a navinha. Daquele jeito. O visual das fases é feito utilizando um estilo chamado line art. Então a gente tem algumas coisas diferentes, que não são presentes em nenhum outro jogo da franquia. Como, por exemplo, coqueiros, pirâmides, até story hands. Além de, aqui, os famosos cogumelos, que são power-ups, dão vida pro Mario, são substituídos por açõezinhos. Mesmo com essas mudanças, as críticas pro jogo foram muito positivas. O jogo era divertido, desafiador e elevava ainda mais o potencial do Game Boy. Tanto que foram vendidas 18 milhões de cópias, mais do que Super Mario Bros. 3, tá? Tem o fato de vender junto com o console? Tem. Isso acaba ajudando muito nas vendas. Mas vamos considerar só os números absolutos e seguir viagem. Sabe o que ajuda também? Seu like. Confere aí se você tá inscrito nesse canal. Vê se você já ativou o sininho. Se não ativou ainda, ativa. Pra você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? O sucesso de Super Mario Lens deu início a uma subsérie de Mario dentro dos consoles portáteis. Essa subsérie, com o mesmo nome, criou um novo mundo não-linear, né? Uma nova história não-linear pro Mario. E também adicionou alguns dos personagens que a gente conhece hoje. Um deles, inclusive, é o próprio Wario, né? A versão maligna do Mario. Wario queria aparecer pela primeira vez só lá em 1992, com o lançamento desse jogo aqui. Super Mario Land 2. Mas antes de tudo isso acontecer, o mercado veria o lançamento de uma nova era dos consoles residenciais. Voltando no tempo de novo e olhando somente os consoles residenciais, nós temos o NES lançado lá em 1983. NES com seus processadores de 8-bits. Beleza, tudo viria a mudar a partir de 1987. A NEC Corporation, ou Nippon Electronic Company, era conhecida na época por ser uma empresa de TI e atuar no mundo dos games. Ela chegou a lançar computadores de mesa, rádios e até mesmo seu próprio console portátil, o Turbo Express, que a gente citou quando estava falando do lançamento lá do Game Boy. Graças a ela, em 1987, a gente viria a conhecer uma nova era dos consoles de mesa. Consoles que eram capazes de processar gráficos de 16-bits. Isso permitia melhores gráficos, mais processamento e mais coisas na tela. Esse movimento fez com que outras empresas do ramo decidissem lançar consoles de 16-bits também para poder brigar por mercado. No ano seguinte, em 1988, a SEGA lançou o Mega Drive. A Nintendo, vendo o movimento do mercado, não podia fazer diferente. Ela uniu forças para produzir o console que viria a ser o sucessor do Nintendinho, ou Famicom, no Japão. E foi aí que, em novembro de 1990, nós tivemos o lançamento do incrível Super Nintendo, ou Super Famicom, que era o nome original lá no Japão. O console chegou ao mercado americano em 1991 e ao mercado europeu em 1992. A versão americana tinha uma carinha só dela, e a versão europeia era bem parecida com a versão japonesa. Inclusive, nós tivemos o licenciamento e o lançamento oficial do Super Nintendo aqui no Brasil, em 30 de agosto de 1993. Os consoles eram fabricados aqui mesmo, lá na Zona Franca de Manaus, através de uma empresa chamada Playtronic, que nada mais era do que uma união entre duas empresas, a Gradiente, que produzia tecnologia, e a Estrela, que era uma... Véi, eu ia falar que a Estrela era uma brincadeira, mano, esse era o slogan da Estrela. Caralho! Era uma empresa união entre duas empresas, Gradiente, que produzia tecnologia, e Estrela, que produzia brinquedos. Ainda falando sobre licenciamento, dá pra entender que a Nintendo é especialista em licenciar as suas patentes, os seus personagens, e principalmente utilizar isso de maneira muito inteligente dentro ali do ambiente de jogos, mas principalmente fora dele. O jurídico da Nintendo, meu amigo, esse daí é um dos responsáveis pelo sucesso dela. Ou não. O que acontece é que, empresas como a Capcom, a Konami, a Square, a Koei, a Enix, já eram parceiras de longa data da Nintendo nesse momento. E isso garantia pra Nintendo exclusividade em relação a algumas franquias de sucesso, como Final Fantasy, Mega Man, Dragon Quest. Esses jogos eram exclusivos dos consoles da Nintendo. Isso tudo fora as fratas da casa, né? Zelda, Metroid e o nosso próprio encanador de bigode. Com uma biblioteca dessas, a Nintendo praticamente garantiu o sucesso do Super Nintendo. E como ela não podia dar ponto sem nó, ela lançou o console com alguns jogos. No Japão, especificamente com dois. F-Zero, que viria a se tornar uma série de jogos de corrida, e ele que é considerado um dos maiores jogos da indústria dos videogames. Super Mario World. Finalmente chegamos nesse jogo que eu tanto amo e que tanto eu queria falar sobre ele com vocês. Esse jogo fez parte da minha infância e toda vez que eu me lembro de estar jogando videogame ali com a minha irmã, com os meus primos, é exatamente ele que eu tava jogando. Aquela cena ali de todo mundo sentadinho, na frente de uma TV de tubo, juntos, perdendo e passando controle. Foi muito nostálgico e muito especial pra mim. Eu não zerei nessa época, eu só fui zerar ele recentemente, inclusive na companhia da minha esposa, no mesmo esquema. Morreu, passo o controle. E foi mágico. Foi uma aventura muito especial pra mim, tão emblemática quanto era como eu jogava quando eu era novinho. E o que falar de Super Mario World? Ele é considerado um dos melhores jogos da franquia Mario, e um dos melhores jogos eletrônicos já criados. É o jogo mais vendido do Super Nintendo, e um dos jogos mais vendidos da história dos videogames, com 20 milhões de unidades vendidas. Takashi Tezuka e Shigeru Miyamoto foram os responsáveis por criar essa obra de arte da cultura pop dos videogames. Koji Kondo, mais uma vez, trabalha aqui na trilha sonora e torna ela ainda mais inesquecível. Esse foi o primeiro jogo do Mario pra esse console, e ele segue o padrão dos jogos anteriores, que é de utilizar ao máximo o hardware que ele faz parte. Então o objetivo aqui foi utilizar ao máximo as características do console. O sucesso foi tanto que, graças a esse jogo, é que a série animada foi criada. Sim, aquela série que a gente costuma ver aí nas redes sociais, com o Toad aparecendo e falando umas frases aleatórias, essa daí mesmo. Oh, dá pra me soltar aí em cima? Quem avisa, amigo, é. Quando eu vou, eu enjoo. Nesse jogo, o jogador navega por um mapa do Overworld e decide qual fase específica ele quer jogar. Aqui, os caminhos se interconectam, permitindo que o jogador possa fazer diversas rotas pra chegar em um local específico. Além de escolher qual fase ele pode fazer primeiro, ele pode executar uma fase, obter um recurso e utilizar ela em outra fase, através de um slot de power-up que fica na parte superior da tela. Ao todo, são 96 saídas, 96 maneiras de terminar as fases dentro do jogo. O jogo tem um multiplayer alternado, onde Mario e Luigi dividem as mesmas sprites e tem as mesmas características. A fase em si segue o padrão normal, com o jogador se deslocando da esquerda pra direita. Aqui, a implementação das rotinas de game design é ainda mais nítida e mais perfeita, fazendo com que você aprenda o jogo simplesmente jogando ele. O único detalhe é que em algumas fases você encontra caixas de informação que vão te ajudar a concluir aquela fase ou vão te dar alguma dica que vai ser necessária ao longo do jogo. Inclusive, numa dessas caixas tem uma mensagem que eu só fui entender e ela só foi colaborar com a minha gameplay esse ano, porque quando eu joguei, quando eu era pequeno, eu não sabia inglês, então eu jamais soube essa informação. Talvez você também não saiba. O que acontece é que as fases com o pontinho amarelo, ela só tem uma saída, quando, na verdade, as fases com o pontinho vermelho tem duas saídas. Ou seja, tem duas maneiras de serem concluídas. São muitas as novidades que esse jogo traz pra franquia, e uma delas a mais querida, com certeza, é a introdução do Yoshi. Além, obviamente, do pulo giratório, que era uma característica que os outros jogos do Mario não tinham. Na verdade, o Yoshi já existia como um conceito lá em Super Mario Bros. Ele só não foi introduzido dentro do jogo porque não havia espaço, não havia recurso pra que ele fosse utilizado. A ideia começou quando o Miyamoto decidiu que Mario deveria ter um companheiro dinossal. Lá no jogo Devil World, de 1984, a gente encontra um dragão que foi produzido pelo Miyamoto e que compartilha várias das suas características com o que a gente conhece do Yoshi hoje. Inclusive, lá nos seus trabalhos de Super Mario Bros. 3, Miyamoto desenhou vários esboços onde o Mario aparece cavalgando. Conforme o desenvolvimento de Super Mario Bros. progrediu, a equipe de desenvolvimento achou válido adicionar o Yoshi, uma vez que o Super Nintendo fornecia mais recursos pra serem utilizados, e aproveitou ainda pra colocar toda a ambientação do jogo dentro da terra dos dinossauros. Foi aí que Takashi Tezuka chamou o designer Shigefumi Inu pra poder adicionar o Yoshi dentro do jogo. Esse designer tirou um pouquinho a cara de dinossauro e deixou o Yoshi fofinho como a gente conhece ele hoje. E sobre a trilha sonora, Koji Kondo passou um ano e meio produzindo todas as músicas que seriam utilizadas nesse jogo. Graças ao poder do Super Nintendo, ele teve a liberdade de fazer composições mais complexas e divertidas. Isso pode ser percebido lá pela música de abertura. Com a possibilidade de executar vários instrumentos simultaneamente, o Koji criou uma composição pra abrir o jogo, onde ele mostra sequencialmente todos os instrumentos e todas as possibilidades de som que ele usa dentro do jogo. Na composição geral das melodias, ele utilizou um padrão que pudesse ser repetido e que fosse facilmente identificável pelo jogador em cada uma das músicas. Ou seja, ao ouvir uma das músicas das fases, você saberia que aquela música se referiria a um jogo do Mario. Essa técnica pode ser percebida lá em Super Mario Bros. 3. Inclusive, partes dessas melodias de Super Mario Bros. 3 também estão aqui presentes exatamente pra manter essa uniformidade das composições. Pra que você escute a música e saiba exatamente quem é uma composição de um jogo de Super Mario. Essa é uma técnica utilizada em muitos jogos até hoje, pra que uma determinada música, independente da sua variação, remeta especificamente a uma determinada marca, a uma determinada experiência ou até um determinado jogo. E falando de jogo, a premissa em Super Mario Bros. não poderia ser diferente. Mario e Luigi vão passar as suas férias em um lugar chamado Ilha Dinossauro. Eles descansam tranquilamente quando, de repente, a Princesa Cogumelo é capturada. Ao acordar, eles saem à procura dela e acabam encontrando um ovo. O ovo eclode e dele sai Yoshi, um dinossauro que diz que seus amigos também foram sequestrados pelo Rei Bowser e pelos Copalins. Nesse momento, Mario se dá conta que a Princesa foi, na realidade, sequestrada pelo próprio Bowser e os três saem em missão. E pra ajudar o Mario nessa missão, mais uma vez, nesse jogo temos os Power Apps. Além da Estrela de Invencibilidade, conhecida nos outros jogos, nós temos a Fire Flower, que permite que o Mario arremesse bolinhas de fogo. Temos o Super Cogumelo, que faz com que o Mario cresça, padrão dos outros jogos. E temos a famosa Peninha, que dá ao Mario o recurso de voar com uma capa pelo mapa. E conforme você enfrenta as fortalezas copalintes que estão espalhadas pelo jogo, você vai libertando ovos diferentes de dinossauros, ovos diferentes de Yoshi's diferentes. Isso faz com que você libere parte do mapa e, consequentemente, salve parte do mundo do Terrível Bowser. A respeito dos Yoshi's, você encontra esses Yoshi's que você vai libertando ao longo das fases seguintes. Cada um desses Yoshi's vai te trazer um poder específico. Ao utilizar um Yoshi azul, por exemplo, você pode voar. O Yoshi vermelho, ele lança bolas de fogo, enquanto o amarelo dá dano ao tocar o chão. Quando você pula e aperta pra baixo, ao tocar o chão ele causa dano em Aya. Mais uma variação incrível de um jogo não linear. No Overworld, você consegue explorar as fases de diferentes formas. É possível ir mais rápido, revelando as fases secretas que vão trazendo atalhos e te levando pro último castelo. Ou ainda é possível revelar o segredo de cada uma das fases, uma a uma, até chegar no último castelo e enfrentar o temido Bowser. Nesse jogo, os vilões não são o maior desafio, e sim a jornada, a descoberta e principalmente o desafio que cada fase te oferece. Descobrir o segredo de cada fase, cada nova possibilidade, faz com que esse jogo seja extremamente encantador e eu sou muito apaixonado por ele. Cada elemento é cuidadosamente posicionado pra levar o jogador a fazer diferentes escolhas e consequentemente experimentar diferentes possibilidades. Desde escolher seguir o rumo contrário da fase pra obter um item secreto que vai ser utilizado na fase seguinte, até fornecer uma fase mais acessível onde o jogador pode farmar vidas pra se preparar pra um desafio ainda maior. Super Mario World é uma experiência extremamente balanceada e extremamente gostosa de se jogar. Gosto de destacar como os detalhes desse jogo fazem com que a jogabilidade de um jogo de plataforma seja extremamente complexa e acabe sendo muito mais divertida do que deveria. Vou dar um exemplo pra vocês. A musicalidade da fase Yoshi Island 2, que é a fase do lado direito de quando você começa o jogo. Inclusive, essa é a fase onde a maioria das pessoas começa o jogo, mesmo que o nome dela seja Yoshi Island 2. A 1 fica do outro lado, que normalmente é o lado oposto onde as fases correm, as fases sempre correm pra direita nos jogos do Mario. Aqui, inconscientemente, o jogo tá te dizendo que existem mais possibilidades além do óbvio. Se você opta por ir pelo lado esquerdo, você chega na fase número 1, na Yoshi Island 1, e ao passá-la, você vai liberar o segredo, que é aquela fase bônus que fica ali em cima, vai permitir com que os blocos com exclamação amarela sejam liberados. Essa é uma maneira de reforçar que escolhas fora do óbvio podem revelar segredos dentro desse jogo. Contando a musicalidade em Yoshi Island 2, essa fase aqui. Tudo nessa fase é musicalmente ritmado. Se você iniciar a fase seguindo o ritmo da música, todas as outras coisas vão acontecer exatamente no mesmo ritmo. Desde os pulos, as moedas e até o barulho do Yoshi chocando o ovo. Aqui, a posição dos elementos da tela, assim como era em Super Bros, vão reforçar e te ajudar a aprender o jogo sem necessariamente ver nenhum tipo de tutorial. Mais uma vez, os sons tornam a experiência ainda mais cognitiva e divertida. Outra coisa que eu gosto muito é como esse jogo te diz o que vai acontecer antes de acontecer. Por exemplo, os marcos nos meios das fases, eles permitem que, ao completar a fase, você possa voltar nela e partir a partir daquele ponto. Sempre próximo a esses marcos, você vai encontrar um Yoshi, um Power Up especial ou até mesmo Fidas. Normalmente, esse item que tá ali vai ser crucial pra execução de alguma das fases seguintes. Ou seja, um jogador observador vai saber que voltar e acumular recursos é a melhor forma de chegar na fase seguinte e completá-la. Jake, vão cá embaixo. O papai tá gravando vídeo. Te amo. Tá? Mas vão cá embaixo. As chaves no castelo também nem se fala. É muito divertido ficar procurando tudo quanto é canto pra saber se aquela fase tem ou não uma saída secreta. Inclusive, pra mim, as duas fases mais difíceis do jogo são as fases Chocolate Island 2 e as fases da Floresta da Ilusão. A Floresta da Ilusão, inclusive, como eu comentei, era um lugar que eu sempre parava quando eu era criança. Como eu não sabia inglês, eu não tinha ideia daquela questão das fases, né? Em vermelho e em amarelo. Então, quando eu chegava ali naquele pedaço do mapa, eu entrava no laço da Floresta da Ilusão, que já tem esse nome, e não conseguia continuar o jogo. Chocolate Island 2 já foi o meu desafio agora que eu fiquei velho e decidi fazer as 96 saídas. Isso porque essa fase tem três maneiras diferentes de ser concluída. Só que a única dica que o jogo te dá é que o tempo e a quantidade de moedinhas que você acumular nessa fase vão te entregar saídas diferentes. É só isso que ele fala. Eu devo ter ficado umas três, quatro horas testando um monte de coisa até conseguir passar as três saídas diferentes. E até hoje, se alguém me perguntar exatamente o que eu fiz, eu não vou saber falar. Super Mario World foi um sucesso de vendas, e assim como seus anteriores, foi vendido junto com o console do Super Nintendo. E mais uma vez, a franquia Mario escreveu o seu nome na história. Essa maneira de lançar os jogos juntamente com os consoles sempre impulsionou o lançamento de consoles novos. Essa é uma estratégia que várias outras empresas já tinham adotado e a Nintendo fez o mesmo. A crítica elogiou muito os gráficos de Super Mario World no seu lançamento. Principalmente destacando a qualidade do processamento e da execução do jogo pelo hardware do Super Nintendo. Outros elogios viam pela qualidade dos assets do jogo, das sprites do jogo, das animações e principalmente da rejogabilidade de Super Mario World. Nada nesse jogo foi reciclado de Super Mario Bros. 3. Tudo foi desenvolvido novamente. Tudo novinho e a galera amou. Mais tarde, o Shigeru Miyamoto confessou que ele queria tanto ganhar essa batalha de consoles com o Super Nintendo que ele achou que ainda haviam coisas que poderiam ser melhoradas dentro de Super Mario World. Ainda assim, ele também afirmou que Super Mario World é o jogo preferido dele. Em 2009, a revista britânica Empire fez uma pesquisa que considerou Super Mario World como o maior jogo lançado de todos os tempos. Dentro do meu coração, não existe nenhum jogo que tenha sido tão emblemático, tão cativante, tão incrível e que tenha me trazido tanta alegria quanto esse. E olha que na minha lista tem Metal Gear, tem Chrono Trigger, só tem classe. Eu nunca joguei nada que tivesse produzido em mim tantas memórias boas e tanta diversão. A você que apoiou e apoia meu trabalho, muito obrigado de coração. É pra vocês que eu faço esse tipo de conteúdo. Tô muito feliz pelos resultados aqui do canal e se depender de mim a gente vai continuar fazendo conteúdo assim sempre. Você me encontra na roxinha todos os dias de segunda a sexta, sempre nos horários da noite. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez e até lá.